Meu nome é Vanessa, estudo na faculdade de Murialdo, faço curso de administração. Venho todos os dias da cidade do Neoprado para cá. Aqui na faculdade eu já fiz vários amigos, inclusive os professores, os coordenadores são muito atenciosos com a gente, o ambiente também é muito bom. Onde a gente percebe um carinho, uma atenção especial. E é por isso tudo que eu confio na faculdade de Murialdo. Legenda Adriana Zanotto